Oi seus quatro! Tudo bem? Que voo lindo! Aqui ó! Tudo bem com vocês? A Manu ó, na preguiça, só não quis voar né minha filha? Você quer vir caminhando né? Vem Jaime, vem Jandira! Gilberto! Oi Dolores! Olha só! Estão curtindo hein? A vista aí de cima é boa? Jaime! Vai lá! Vocês vão descer? Que voo! Maravilhão! Vem Gilberto! Vem Dolores! Mergulha! Jaime! Jandira! Jandira! Vem! Jaime! Jandira! Vem! Veio! Oi Dolores! Tudo bem! Você veio! Foi! Está aqui ó! Jandira! Dolores e a Manuzinha! As menininhas! As menininhas vieram todas! Todas as meninas chegaram! Só o povo dos meninos aguentando ficaram na árvore! Foi ó! Gilberto! Está ali! Dá pra ver? E o Tadeuzinho! Olha lá! O Tadeuzinho dá pra ver a cabecinha dele lá no alto da árvore! Na ponta! Vem Tadeu! E o Jaime voltou lá com ele! Foi isso? A árvore é o clube de bolinha? Vem pra cá! Vamos pra cachoeira! Cachoeira ali ó! Vem pra cá! Vem pra cá!